O Brasil, que a gente conheça no Brasil, tem a Assembleia de Deus, tem a Igreja Batista. Aqui também tem mais duas denominações, chamada Igreja de Deus e Igreja de Cristo. Eu não sei quantas essas denominação no Brasil são grandes, mas Assembleia de Deus e Batista temos, que o Brasil temos também. Legenda Adriana Zanotto